O nosso time mostra a sua raça no jogo, é o América, a América vai conquistando o coração do povo no jogo e na torcida. O nosso time mostra a sua raça no Johanna. no ângulo de Jefferson, obrigado meu Deus, o gol deste é secular secular, pelo instaculo do instaculo, gol, 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 era um decorrido sutiã. Trinta e nove minutos, trinta e nove minutos, é papá complementar.